Os três homens têm antecedentes criminais por tráfico de drogas e são irmãos de Romário Lucas da Silva, de 21 anos, que foi preso com a companheira, uma jovem de 17 anos, na última segunda-feira. O casal é suspeito de traficar drogas no local e teria sido encontrado no bairro da Iputinga, com 48 pedras de craque. Leonardo Santos da Silva, o Léo Chazan, de 28 anos, Leandro Lucas da Silva, o DOI, de 25, e Ronaldo Adriano dos Santos Silva, conhecido como Nado, de 27 anos. As investigações apontam que juntos eles intimidavam a comunidade do Detran. Dos quatro irmãos, Léo Chazan é tido como o mais perigoso. Isso é uma quadrilha perigosa, uma quadrilha armada, comete tanto tentativa de homicídio quanto homicídios. Todos os homicídios foram praticados em relação à disputa do tráfico de drogas. Alguns foram por conta de dívidas e outros por conta da questão territorial. Os três estão sendo investigados e procurados para prestarem esclarecimentos. A polícia recebeu informação de que o trio estava em uma casa da comunidade e fez buscas no local. Nós cercamos a casa, contudo, devido à parte geográfica da região, ter um rio, eles conseguiram fugir. Os suspeitos teriam abandonado um carro celta preto na frente da casa onde estavam. A polícia recebeu a informação de que o veículo não tinha queixa de roubo, mas seria utilizado na prática de outros crimes. O automóvel foi levado à delegacia do Cordeiro, onde deve passar por perícia. O comandante do 13º Batalhão afirma que houve um reforço do policiamento no bairro da Iputinga. São 28 PMs a mais, 16 viaturas extras e 6 motos de patrulhamento, além das três que já atuavam no local. Temos a garantia que o policial militar vai estar lá 24 horas para dar segurança aos ônibus.